Também foi durante a madrugada dessa quarta-feira que uma pessoa ainda sem identificação foi assassinada no Vale do Aço. O crime foi registrado no bairro Bom Jardim, em Ipatinga, e a Gisele Ferreira chega para contar desse crime contra a vida aí na região. Né, Gisele? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este homicídio foi registrado na madrugada de hoje, por volta de três horas. De acordo com testemunhas, pelo menos seis disparos de armas de fogo foram ouvidos. A polícia militar esteve ao local e ali encontrou a vítima em uma escadaria da rua Dália. A perícia da polícia esteve no local e recolheu cápsulas de calibre 380. De acordo com a perícia, pelo menos cinco perfurações foram encontradas no corpo da vítima. Mas, por enquanto, esta vítima ainda está sem identificação no Instituto Médico Legal de Ipatinga. É um homem e aparenta ter entre 25 e 30 anos de idade. Então, né, a polícia ainda está à procura e tentar entender aí este homicídio que aconteceu durante a madrugada de hoje. Nico? É um homem e aparenta ter entre 25 e 30 anos de idade.